Atualmente, o porto de Imbituba é uma estatal, ou seja, pertence ao governo federal e é administrado por concessão ao governo de Santa Catarina. Mas agora o porto vai passar por processo de privatização. Com isso, a Santa Catarina Parcerias, SCPAR, deve ser extinta. Como esse processo depende de audiências públicas e licitações, deve durar em média de dois a quatro anos. De acordo com o presidente da SCPAR, a intenção do governo do estado é dar condições para que o porto de Imbituba possa se desenvolver ainda mais.